Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são as notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas, primeira edição. Hospital Universitário Alzeira Velano busca certificação Hospital Amigo da Criança para melhorar ainda mais o tratamento das mães e dos primeiros meses de vida do bebê. Colisão na Avenida Lincoln, vestindo a Silveira, deixa uma pessoa ferida. Bombeiros de Alfenas explicam quais os procedimentos efetuados em casos de engasgamento com bebês. Nos assista pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e também no canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é daqui a pouco, ao meio-dia. Até lá!